Oi, eu sou o Gustavo Cardin e hoje no De Tudo é Pouco eu vou falar das 5 maiores doideiras em Cavaleiros do Zodin. Então já se inscreve aí no canal e vamos pro vídeo. Vocês sabiam que no mangá os Cavaleiros de Bronze não eram órfãos? Eles eram todos filhos do Mitsumasa Kido, se você não lembra, é aquele velho brocha lá, avô da Saori, esse aqui ó. Dizem que o Kido seria a encarnação de Zeus, Odin, por isso o pai de todos. Mas tipo, óbvio que é mentira, porque pensa, Seiya, Shun, Shiryu, Ioga, Iki, Juni, Jabu, Jeki, Ishi, Ban e Nashi. Tá mais que na cara que se fosse pra ele ser a encarnação de alguém, ele seria a pré-encarnação de um Katra, né? Que dão danado. Coordinário! Outro fato é que já são mais de 3 décadas de Meteoros de Pegasus, Correntes de Andrômeda e... TOLERA DO DRAGÃO! O mangá foi lançado no Japão no ano de 1986 e não demorou muito pra que a Toy Animation sacasse que tava sendo um sucesso e colocasse o anime no ar em outubro do mesmo ano. Até 1989 foram transmitidos 114 episódios. Depois disso, nossos fãs tivemos uma abstinência pesada. Foram 17 anos sem Cavaleiros do Zodíaco. Demorou tanto que os fãs já tava tudo marmanjo, barbado, criado, pai de família... Mas foi fã, né? Vai falar que as últimas sagas que saiu você também não foi correndo baixar. Agora dêem só uma olhada nesses caras. Quem que eles te lembram? Checa só esses traços, olha bem o rosto deles. A verdade é que todos esses desenhos também são de Masami Kurumada, criador de Cavaleiros do Zodíaco. Parecia que ele já tava até treinando pra fazer a grande obra dele, que na minha opinião é Cavaleiros. Olha isso, igualzinho o Seiya. Dá até a impressão que a qualquer momento vai ser um... Me dê sua força, pega azul! Dá a mão desse carinha aqui, não dá? Até a p*** do cavalo já tinha. Todo mundo sabe que os Cavaleiros de Ouro eram de várias localidades do mundo. Mas vocês sabiam que nós temos um representante brazuca? Ele é o Cavaleiro de Ouro Aldebaran, da Casa de Touro. Aldebaran é nascido, criado e treinou aqui no Brasil pra se tornar um Cavaleiro de Atena. Há quem diga que ele tem até um certo molejo por isso. Zoeira, zoeira. Mais sério agora. Talvez isso venha explicar como ele deu aquele jeitinho de deixar o Seiya e seus coleguinhas passarem pela Casa de Touro, né? Bem perspicaz. Só faltou depois chamar os moleque pra fazer um churrasco na laje ali da Casa de Touro, né? Vendo um jogo do Mengão, do Parmeira, do Coringão. Seja lá qual time que ele torce, né? Inclusive, deixa seu comentário aí. Você acha que ele torce pra qual time, já que ele era aqui no Brasil? Eu acho que era verdão. Você sabia que a ideia inicial para protagonista não era o nosso destemido, aguerrido e insistente Seiya? Pois é. Mas Sami Kurumada resolveu mudar de ideia, pois ele achou que mostraria a evolução da força do Cavaleiro, batalha após batalha, humanizaria mais o personagem, aproximaria mais o personagem das crianças. Acertou na mosca, né? Afinal, qual de nós não tinha um cavaleiro favorito justamente por isso? O meu era o Shun. Como eu era mais novinho, acabou sobrando o Shun pra mim. E como ele tinha um cabelo verde ali, falei, ah, é nóis, vai para a primeira. E esse desejo que uma Sami Kurumada tinha de usar o Ayoria como protagonista, só se realizou 24 anos depois, na saga Soul of Gold, a mais recente lançada em anime. Com grandes referências nas mitologias nórdicas e vikings, a trama é muito boa. Também se passa em Asgard, e se você ainda não viu, vale a pena acompanhar essa aventura que envolve todos, 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 todos os Cavaleiros de Ouro. Sério, assiste. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui o meu protesto. Confesso que fiquei bastante decepcionado com essa série Nutella que a Netflix lançou de Cavaleiros. E não por conta da animação, que nesse ponto eu achei incrível. Os efeitos visuais, toda a arte, tá sensacional, tá muito bonito mesmo. Mas pô, Netflix, logo você que faz séries incríveis, produções independentes, que todos nós amamos, coisas que a gente vê com os olhos brilhando. Me dá uma dessas? Ó, vamos lá. Não tem quase treta, as tretas são muito rápidas, não tem a menor emoção e não tem uma gota de sangue. E a gente sabe que Cavaleiros Original, sem sangue não é Cavaleiros, né galera? Tudo bem, tem o fato da censura e tal, porque só por ser uma animação já atrai crianças. Mas também não precisa radicalizar tanto, né? Que criança é essa que nunca viu uma gota de sangue jogando bola ou andando de skate na rua? Revei isso aí, hein, Netflix? Ainda dá tempo de melhorar. E você, concorda comigo? Deixou a desejar mesmo? Então deixa a sua opinião aí embaixo, por favor, porque eu não devo estar ficando maluco, né? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like aí e se inscreve no canal pra dar aquela moral, né? Valeu, time! Tamo junto e até a próxima!